Aqui é uma tapioca normal, não é pra adicionar essa moça aqui. Aqui é um presunto, não é só queijo, não é? É. Ô cara, que malada. Ô cara, que malada. Ô cara, que malada. Aqui é um misto. Uma queijo e ouro, sem manteiga. Queijo e ouro. Doutor Romero, queijo e ouro e margarina. Listo, é? Sim. É, tava brincando no pão, Marcelo. Oi? Tá brincando no pão, Doutor Romero. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sua é para a viagem, campeão? A minha está é ou não? Para cá mesmo? É para a viagem. Para a viagem, é? É. Gordinho, uma queijo e presunto e uma só queijo e margarine, gordinho. E aí, meu patrão? Tá certo aqui ou não? Você é o cara, viu? O ovo e o café com leite. Tá. O ovo e o café com leite, na hora da hora. Mantenha um café. Então você lá se for com o que? Uma margarina e um café aqui, né? Pio, obrigado. Boa cena, viu? A sua coloca para a viagem, né, patrão? A viagem aqui é quentinha, da hora, mista. Patrão, obrigado. Ficou de cena. Patrão, obrigado. Ficou de cena. Tchau, tchau.